O equipamento dá a sensação de dirigir um carro de verdade pelas ruas. Ela já não chega nas aulas práticas tomando susto assim. Ela já começa a aprender por aqui e na hora lá desembola fácil, é tranquilo. A facilidade para as aulas de direção do Lucas custou 45 mil reais para o dono da autoescola. Só que esse investimento, até então obrigatório, pode ter sido em vão. Depois que nós falamos que era obrigatório que nós não íamos conseguir renovar o alvará, optei por comprar. 45 mil e nós temos que pagar uma taxa de manutenção de 10 reais por cada aula de 30 minutos. Isso representa o fim do mês? No fim do mês, 3 mil reais. A preocupação do Sebastião é porque o Ministério Público Federal ingressou uma ação civil pública pedindo que a Justiça Federal impeça que o DETRAN obrigue o uso de simuladores como esse aqui nos centros de formação. Para o MPF, a resolução que obriga esse tipo de equipamento é inconstitucional. O prejuízo que vem para a microempresa que é a única que mantém hoje emprego na nossa cidade. Os juros que eu pago dele é 350 reais por mês, por enquanto. Queria saber quem são os nossos responsáveis, quem são aqueles que foram lá para nos proteger. Está na hora, porque estão brincando com a gente e aqui, se por um acaso, o movimento, igual que nós estamos passando uma crise muito grande, será mais uma porta a fechar. O vai e vem na legislação deixou o estoque de extintores de incêndio dessa loja parado. Antes, faltava extintor, tamanha a procura. Agora, o que falta é cliente. Essas mudanças causam muito prejuízo, porque de acordo com a necessidade do governo, a gente se adequa, a gente faz estoques, compra aquilo que nem pode para atender a necessidade. Mas, de repente, não só como extintor, como apoios de cabeça traseiro, cintos de segurança, quanto material eu tenho parado aí, porque a lei começa, mas logo em seguida não tem regulamentação específica. O extintor do tipo ABC, que era obrigatório, passou a ser opcional desde o ano passado. E 2016, quase acabando, ainda tem produto do estoque, comprado em 2014. Devido ser opcional, as pessoas não estão levando a sério, se preocupando mesmo com a integridade física de quem está dentro do veículo. Então, se faz necessário conscientizar que isso não é só um acessório, isso é um item de segurança.